Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos reagir ao gameplay novo que saiu de Biomutant. Saiu hoje, dia 5, tá? Vamos reagir aqui a ele, que tem muita novidade, tá muito massa o gameplay. O gameplay já começa aqui numa luta contra um mini-boss, a gente consegue ver, ó, o cara, essa raça pelo menos utiliza arma e tem um espadão, um espadão longo. Opa, isso aqui é interessante, vamos só aqui, ó. Aí a gente tem um menu rápido de interação, né, dos nossos itens pra usar, tem aqui Energy Pack, que deve ser tipo a nossa mana, né, vai ser tipo a nossa mana, tem o de vida, tem Adrenalina, que deve ser algum buff de, não sei, de ataque, alguma coisa assim. Automaton Boost, que é Automaton Health, isso aqui dá 100 de regen de energia, numa duração de 10 segundos, massa, massa, massa. Vamos continuar aqui. Ó, o inimigo, ele pegou aquele barril do chão, tava, ó, esses barril aqui, ó, o cara conseguiu pegar do chão e tirar e jogar na gente. A gente usou aqui o item de cura, parece, se não me engano. Cara, olha a espada, pegou fogo, velho. Que isso, mano? Caramba, mano, que da hora. Olha o, tipo, um golpe especial, ó, super lung full ativo, cara. A gente vai poder usar, é, tipo, um poder, tipo, ativar o nosso sexto sentido e ser fodão aí. Baixar o Bruce Lee na gente, a gente vai conseguir. Tem até uns comboszinhos aqui, ó, que aparecem. Hum, a espada pegando fogo, achei muito da hora. Ó, o cara jogou na gente o barril, acertou. Tem uns danos roxos quando ele dá um tiro, eu acredito que seja de, de alguma coisa da arma dele, né, ó, de radioatividade, talvez. Vamos ver o que mais aqui. Certo, deu crítico, dano vermelho em crítico. Hum, os drops dos monstros, ó. Aí a gente tem esse menu aqui, que arma, arma de corpo a corpo, isso aqui eu não sei o que é, e aqui em cima os nossos itens consumíveis, provavelmente, né. Deve ser assim que abre o, aquele menu, a bolinha lá. Bom, derrotamos o mini boss, né, a gente interage e tem os drops. Aqui, as armaduras a gente tem a raridade, a qualidade do bagulho e qual material ela é feita e as estrelas também. Aqui não vai só até 13, tem, eu já vi, eu já vi equipamentos com muita, muita estrela, tipo, mais de 10. Hum, deixa eu ver se eu consigo, consigo, deixa eu ver se eu consigo pegar esse framezinho aqui, peraí. Vamos ver, apareceu aqui, ó. Hum, tá aqui, ó. Ela tem 27 de armadura mesmo, o tipo é do peito, né, uma armadura. A gente consegue colocar dois, tipo, ela tem dois slots pra fazer melhorias, é o que eu entendo por isso, né. Ela tem, dá alguns estados aqui, vida aqui, a regeneração e chance de crítico. Também ela tem as resistências, ó, cara, isso aqui é muito importante, muito importante isso aqui, galera. Tem resistência a fogo, a gelo, radioatividade e veneno. E esse aqui eu não faço ideia do que é, esse último aqui eu não faço a menor ideia do que seja. Beleza, vamos continuar aqui. Aqui a gente tem uma quest, ó, uma questzinha aqui que... Ah, tá aqui, a gente vai achar, a gente vai procurar esses quadros de notícia, que é uma questzinha, né. Beleza, vamos ver o que tem mais aqui. Automatum, cara, isso aí parece, pra mim, eu acho que isso aí é tipo um... Opa, peraí, deixa eu pausar isso aqui. Isso aí é tipo um companion que a gente tem, um camaradazinha que vai com a gente, tá ligado? Isso aqui é massa, ó, clássico de RPGzão, né, a gente tem as escolhas das falas. Massa, massa, massa. E se vocês estiverem escutando uma voz aqui, é porque alguns canais que tiveram acesso a esse gameplay aqui, eles postaram, eu tô reagindo ao vídeo deles, beleza? Vou deixar o link deles aqui na descrição. Ok, a gente tem uma side quest aqui, de achar os shrines. A gente precisa achar seis deles. Beleza. A gente, tipo, interage com eles, tranquilo, só uma quest de... Chegaram ao local, né? Agora bora dar uma olhada no ambiente, mano, que da hora. Nossa, tá muito bonito o jogo, cara. Jogando isso aqui... É que você... Tipo assim, eu já tô vendo um vídeo que já diminui a qualidade. E vocês estão vendo um vídeo do vídeo, aí diminui mais ainda. A gente chegou em um local aqui. A gente interage com... Com os habitantes. Me parecia, tipo, uma das tribos, né? Deixa eu dar uma volta. Deixa eu dar uma volta. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Parece, tipo, um vilarejozinho aqui, ó. Tem umas casinhas aqui. Tem um balão. A gente pode andar de balão. Tipo, pode ser um dos nossos veículos. Certo? Aí, aqui, ó. Cara, a gente consegue ver de longe já um ambiente tóxico, né? Com veneno aqui. Boison. A água tá envenenada. Ah, acho que essa aqui é a primeira vez que eu vejo que tem uma água... Uma água assim... Que a gente vê por cima, né? Que se eu não me engano, a gente tem um outro gameplay que a gente luta contra um bicho dentro da água que parece ser uma água mais esverdeada. Mas eu ainda não tinha visto aqui por cima. Certo? Ok. Ó, opa. Um planadorzinho aqui, ó. Massa. A gente já pode planar. Isso aí a gente já sabia, mas, né? Da hora. Chegamos aqui. Opa! Olha o Dodge. Como é que fala? O... Desviada. Sei lá. Mano, esse combate em cima, assim, esse combate no ar é muito da hora, cara. É muito da hora. A gente tá aqui com uma moto d'água. Jet Ski, né? Será que a gente vai conseguir criar as montarias também? Tipo essa aqui, que parece ser um monte de peça. Será que a gente vai conseguir criar, assim como a gente vai conseguir criar as armas? Um bato. Um bato. Um barco, cara. Um barco que a gente destrói. Será que vai ter mais ambiente marítimo, assim? Ou combate marítimo? Essa aqui é uma outra montaria, né? Tipo o veículo, sei lá. É o Mecha. Já tinha aparecido também. A gente chega aí a um canto. Ah, lá onde teve a tribozinha, né? Que eu falei. Também apareceu isso aqui. Também apareceu isso aqui. Tipo os objetivos da área, né? Tipo o que a gente pode fazer aqui nessa área. A gente chegar no local e vai aparecer. Aí a gente tem um combate. Cara, agora... Eu acho que todos os veículos, todas as montarias, a gente vai ter algum tipo de combate com elas. Porque... A gente consegue atirar no Jetski. A gente consegue atirar com ele aqui. Mas isso aqui é uma máquina de combate mesmo, né? Não sei. Vamos ver as outras, né? Não sei que tem mais aqui. Mais um... Ah, isso aqui é tipo um capitão. É... Um capitão. O capitão da Lotus. O cara é level 47. Os inimigos também tem sistema de level. Então a gente vai ter que upar. Pra poder matar os caras, assim, mais facilmente. Agora aqui um ambiente chuvoso. Mas deixa eu dar uma olhada nisso que apareceu aqui, ó. Biopoints. Isso aqui eu não faço a menor ideia do que seja. Idiomas de bioma. Não sei. Não sei se a gente junta e consegue fazer resistência. Se é um determinado bioma. Não sei. A gente vai descobrir juntos. E parece que mudou a classe, né? Agora a gente tá com arma de longo alcance. Da hora. Armazinha de longo alcance. A gente vê uma vegetação diferente. Já aqui, ó. Bambu. E aqui a gente consegue subir? É, a gente consegue subir. Onde a gente... Escalada. Onde a gente tem esses bagulhos amarelos. A gente vai conseguir escalar. Escala, escala, escala. Chega aqui em cima. Tem as tirolesas. Tem uma estirolesa também, como a gente pode ver. Ali era a árvore da vida. Aqui a gente tá entrando num esgoto. Interessante. Interessante. Beleza. Será que é... Venenoso ou radioativo o esgoto aqui? Ou esse esgoto aqui é tranquilo? Ah, tranquilão. Aí a gente chega aqui e tem o quê? Os objetivos da área também, né? Achar... Ultimate melee weapon. Pô, a gente tem uma arma melee super forte, sei lá. Aqui pra poder achar, talvez. Deve ser. Hum, a gente consegue coletar recursos, assim, de coisas do mapa. Beleza. Pra abrir, a gente vai ter um sistema de arrombar portas ou não. E aí a gente vai... Olha, tá laranjinha. Deve ser um item mais raro, né? É, ó. Aqui. Apesar dela ser... É, a raridade tá com 40, né? E eu tô doido pra ver a variedade de item que tem nesse jogo. Mano, deve ser. Olha que da hora. Ele já equipou. Massa, massa, massa. Já equipou. Aqui tem um vermelho. Vermelhão? Ah, um capacete. A raridade 60, lendário. Massa, pô. Massa, massa, massa. Calça aqui também. Já vai equipar o capacete? Equipou. Ó, que massa. Gostei. Interagir aqui. Potation puzzle. Ah, a gente tem puzzles também no jogo, tá? Esse aqui. Temos movimentos limitados. E vamos ver como é que faz esse aqui. Beleza, a gente vai girando isso aqui. Acredito que aqui é laranja com laranja. Aí tem que passar... Pra cá. Pra cá. É, a gente tem que colocar essas... É, desse jeito mesmo. A gente coloca... Se aqui tá laranja, aqui tem que ser laranja. Se aqui desse lado tá laranja, aqui também tem que ser laranja. E a gente vai rotacionando até... Até ficar tudo encaixado, né? A gente completou. E aí? O que que tem mais? A gente liberou aqui... Ah, mano, tô muito hypado pra esse jogo. Pelo amor de Deus. Vocês também estão? Na moralzinha, eu tô, cara. Meu Deus do céu. Tô quase tão hypado quanto eu tava em Cyberpunk. Mas tomara que não seja... Assim... Tão... Decepcionante, entre aspas. Porque a minha experiência com Cyberpunk foi top. Ah, e a gente achou a arma? Não, a gente achou um... Autome... Esse bicho aí, a gente achou um dele aí. Acho que o nosso Companion, não sei. Eu tô chutando que isso seja um Companion, porque eu vi no trailer que eles soltaram do... Olha que lindo, mano. No trailer que eles soltaram em homenagem ao Star Wars, tinha um bichinho desse atrás do cara. Então, eu acho que seja, né? A gente tem tipo uma árvore aqui de lixo. Que a gente pode destruir e coletar recursos. Mano, tá muito bonito. Opa, peraí. Deixa eu dar só uma olhada aqui, se mudou alguma coisa naquilo olhinho. Vamos ver aqui... Ah, não, não mudou não. Só acrescentou mais alguns itens. Esse aqui a gente já sabe, são os consumíveis. Mas isso aqui... Isso aqui é muito interessante, cara. Isso aqui é as nossas montarias, os transportes, ó. Suas montarias e veículos vão aparecer aqui. Selecionando o transporte, faz ele o seu favorito e faz ele aparecer perto do seu personagem no mundo. Enfim, é só dizendo como é que sumona ele aqui. Aí, cara, temos aqui uma mãozinha de ferro. Essa mãozinha aqui a gente já viu ele usando, certo? O balão. Eu acho que isso aqui é um balão, né? Pra mim é um balão, não sei. Um balãozinho aqui. Esse bicho aqui parece um... Deixa eu aproximar aqui. Parece um tubarão, mano. Parece um tubarão aqui. E esse bagulho que voa. Essa aqui a gente também já viu. Esse a gente já viu. Esse a gente já viu. Que é o meca, né? A mão a gente já viu. O balão a gente já viu. Isso aqui eu não sei o que é. Não sei, tipo, se é o seu preferido que vai ficar aqui. Aí você chama ele. Sempre assim, mais fácil, né? Aí a gente tem esse bagulho aqui que é o da água. É, esse aqui é o da água. Continuar. Beleza, ele chamou... Ele chamou esse bicho aqui. Mas ele botou em algum canto. Não, ele chamou o principal, né? Ele tava com o de cima selecionado. É. Então esse aqui era a montaria principal dele. A favorita. Assim como eles disseram, né? Ah, mano. Que da hora. Que massa. Olha o bicho, velho. Nossa senhora, mano. Eu vou atrás de todas as montarias do jogo. Olha aí, mano. Não bagulho nada, mano. Que da hora. Que da hora, velho. Olha os raios de sol passando entre as folhas, mano. Tá sensacional. Tá lindo demais. Opa. Volta só um pouquinho aqui. Só pra gente ver esse ambiente aqui. De... Esse ambiente roxo. Isso aqui é a radioatividade. Onde tiver roxo, é radioativo. Onde tiver verde, é veneno. Ah, tá aqui, ó. Tá dizendo bem aqui, ó. Radioativo. Radioatividade. Sei lá. Ah, a gente chegou aqui. Ah, tá aí, ó. A gente consegue usar as armas em cima das montarias também. Essa montaria terrestre aí. Aí aqui é mais um. Mais um miniboss. Tá. Oxi. Eita, mano. Que tirozão massa que o cara deu. Essa raça da hora. Olha aí, mano. Esse tiro que ele, tipo... Para um pouquinho e... E... Muito foda. Os inimigos também tem os movimentos assim mais da hora. Ó, aí ele ativou o Super Kung Fu. O Kung Fu. Aí é com ele que a gente consegue fazer esse bagulho de slow. Da hora. Cara, essa raça aqui, eu não sei qual é. Mas olha que da hora que ela ataca muito rápido, mano. Ela tá com duas... Tipo, duas faquinhas, né? Acho que ela tá... Ó, dá pra gente subir no bicho. Caralho, que da hora. Quando ele tá com aquelas estrelinhas na cabeça, a gente consegue fazer umas interações daoras com eles. Certo? Opa, cortou aqui o vídeo. Massa. A gente se curou ali, né? Cara, que massa, mano. Esse tirozão que o cara, tipo, se joga no chão e... Ei. Pronto, matou. Matamos esse mini-boss. Ok, a gente pegou só o... O consumível, se não me engano. Tá, beleza. E aqui que a gente consegue ver, ó. As construções. Será que... Talvez tem algum tesouro aqui. Algum tesouro não. Tipo, alguma coisa aqui dentro que a gente possa entrar e pegar como recurso e tal. Provavelmente vai ter. A gente consegue ver essas construções aqui, ó. Tem mais aqui pro lado esquerdo também, ó. A casa destruída aqui. Se der pra entrar... Se der pra entrar, é sucesso. Aí, aqui... Peraí. Ah, ele vai chamar um... O bagulhinho voador. Da hora. Bora ver como é que vai. Olha aí o bicho, mano. Que bicho feio. Esse aqui ele só plana. Mas bora dar uma olhada aqui no ambiente, cara. A gente tem tipo umas árvores estranhas aqui, né. Deve ser por conta da radioatividade. Surgiram novas vegetações aí. Massa. E isso aqui agora eu acho que a gente desceu, né. Aquele bicho só plana, se não me engano. Ele não voa. Pô, rapaz. Mas a gente consegue interagir com os veículos. As coisas que tem pelo... Assim, os veículos mesmo, né. Que parece os nossos atualmente de humanos. A gente consegue interagir com eles. Cavar também. Tem muita coisa pra interagir no mapa, mano. Que massa. Que massa. Que massa. Que massa. Ó, mais um ali que o cara deixou. Não, nasceu uns... Tipo uns cristãos. Ah, nossa. A zona radioativa aqui, ó. Aumentando. E o perigo tá... Mas tá de boa, né. Ele tá conseguindo passar. Ó, mas chegou em 100%. Chegou em 100%. A nossa vida já começou a baixar, ó. Nossa vida já tá baixando aqui. Ah, mas ele saiu da radioatividade. Beleza. Opa, peraí. Se liga no inimigo, ó. Se liga no inimigo. Ele é diferente, ó. Ele consegue jogar uns... Tipo uns bagulho aí de radioatividade, ó. Cada bioma vai ter o seu inimigo. Então, anotada isso aí também. Agora sim. Agora criação de armas, mano. Vocês vão ver. Como é massa. Bora analisar aqui um pouquinho, ó. Isso aqui é uma shotgun de duas estrelas. Tem 40 de raridade. A qualidade dela tá 3. E o material é esse aí. Pedra fundida. Não sei. Tipo um negócio desse. Tem 464 de dano. E todos esses status aqui. Vamos ver aqui. Ó. Tem umas paradas aqui que a gente pode selecionar, né, ó. Isso aqui é pra gente selecionar a base. A gente consegue ver aqui, ó. Que tem um cartucho de 12. De calibre 12. Então, esse aqui é shotgun, provavelmente. Aí, esse aqui, eu não sei. Deve ser alguma arma de radioatividade que não é shotgun. Porque ele não tem um símbolo do... Ô. Ele não é um cartucho de calibre 12. Ele é um... Tipo um... Eu não sei que calibre é esse aqui. Mas não é de shotgun, tá ligado? Aí, aqui é shotgun, 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 shotgun. A gente seleciona esse, né? Primeiro a base. Tipo a base do nosso projeto. Aí, a gente vai selecionando as partes. Mas deixa eu voltar só mais um pouquinho aqui. Só pra vocês verem isso aqui, ó. Pronto. Isso aqui que eu quero mostrar, ó. A gente vai conseguir adicionar um, dois, três, quatro... Quatro coisas a mais na arma. É o que eu acho. Não sei. A não ser que quando a gente adicionar outras coisas, né? É. Exatamente, ó. Ele adicionou... A gente só conseguiria quatro, né? Aí, ele adicionou aqui a... A pegada, né? E agora, a gente consegue colocar aqui, ó. Mais uma coisa. Que massa. Tá vendo? Vocês vão poder criar a arma do jeito que vocês quiserem. É só vocês coletarem pelo ambiente, né? Pelo mapa. E vim aqui e fazer a arma do seu jeito, cara. O que você vê que ficar melhor pra ela, né? Obviamente, aqui. Você não vai fazer uma arma ruim. Tem que ver se aumenta o dano dela. Que já aumentou. O tamanho do pente dela também. A velocidade de carregamento e tudo mais. A gente vai fazendo uma arma boa de acordo com o que a gente quer. Né? Caramba, mano. É muita peça. É da hora, mano. Caramba. Adorei isso aqui, cara. Sério mesmo. Adorei. A gente vai colocar um scope. Como é que fala? A mira. A mira na shotgun. Aumentou alguma coisa aqui, ó. Deixa eu voltar só aqui só pra vocês darem uma olhada, ó. Olhem. Percebam aqui, ó. De acordo com cada coisa. Cada coisa vai dando mais atributos ou sendo pior do que o que já tá, entendeu? Olha isso aqui, cara. Tanto que isso aqui vai aumentar. Uh. Ficou da hora. O cara meteu um carregador aqui duplo cilíndrico que aumentou 30. 30 balas no pente, mano. Da hora demais. Ah, e claro que pra gente conseguir colocar essas coisas, a gente não vai só coletar as peças da arma, né? E sair colocando, fazendo tudo. Não. A gente tem isso aqui, ó. É limitado pelo tanto de... Eu vou chamar isso aqui de recurso, tá? De recursos que a gente tem. Se a gente for colocar esse cano que tá aqui, a gente vai gastar 7 desse, 10 desse aqui, 28 águas, essa arruela aqui, esse chip aqui, sei lá. Tá ligado? Então não é... A gente não vai conseguir simplesmente fazer um milhão de armas. Não. A gente é limitado por esses itens aqui. Por esses itens que vão custar pra você poder juntar as peças da arma, né? Cara, ficou da hora. Olha essa shotgun, cara. Imagina aí... Massa. Imagina aí o tanto de arma, o tanto de estilo de arma que tu vai conseguir fazer, cara. Olha ele pegando o... Meu Deus do céu, a tirolesa. Ah, massa, pô. Isso aqui eu não tinha mostrado lá, mas eu vi que aconteceu, ó. A gente... O nosso inimigo, ele pegou o barril, né? Ele vai jogar na gente, só que se a gente atirar no barril, ó... Explode no inimigo. E a gente agora virou o quê? Um helicóptero humano. A gente tá com esse helicópterozinho aí, ó. Pô, da hora. Eu acho que já é outra classe também. Ou não. Esse aí tá com as duas faquinhas. Mas, mas, ó, dá pra trocar, hein? Eita, esse dash ali. Oxi, o maluco soltando fogo. Solta fogo, dá dashzão. Olha esse dashzão aqui da hora, mano. Queria saber que classe é, cara. Gostei desse bagulho de soltar fogo. Deve ser algum tipo de mutação, algum passivo de arma, não sei. Queria saber. Ó. Esse aqui é o símbolo do inimigo pegando fogo. Isso aqui é interessante também. Inimigo pegando fogo. Ele fez isso mesmo? Se liga aí, ó. Ah, não. Ele só girou, só girou, tá? Eu achei que ele tinha usado o helicóptero pra bater. Jurava que ele tinha visto isso, ó. Agora ele usou. Usou. Massa. É da hora quando eu usei esse Super Wung Fu aí. Só que eu queria ver... Ah, mano. Olha o modo foto. Mas, peraí. Eu queria ver, tipo, combate corpo a corpo quando eles usam esse bagulho que deixa lento, tá ligado? Esse Super Wung Fu aí, o modo Super. Eu queria ver o combate. Eu só vi as armas que você pode pular e dar uns tiros em câmera lenta. Olha que da hora o modo foto, pô. Nossa, será que vai ter aquela ruma de efeito que tem? Deixa eu ver aqui. Dá pra tirar a foto, esconder os elementos da tela, né? Tirar a zoom, dá a zoom. A profundidade do campo e o ângulo. Parece que não tem filtro essas coisas todas, não. Mas mesmo assim. Não precisa, né? Ó a fotinha aí. Massa. Não precisa. O jogo tá lindo, cara. Não precisa de filtro. Opa, acabou. E, galera, esse foi o trailer que saiu hoje. Trailer não, né? A gameplay que saiu hoje pra alguns canais em específico, tá? Uma galera que tem acesso antecipado, digamos assim. Saiu em alguns canais e em alguns sites de notícias também, tá? Eu gostei muito pra caramba mesmo. Revelou muita coisa nesse trailer que a gente já sabia que tinha, mas a gente ainda não tinha visto na prática, cara. Eu tô muito hypado. Eu tô hypando cada dia mais. Eu vou comprar na pré-venda. E aí? O que vocês vão fazer? Vocês vão jogar? Vocês estão gostando? Vocês gostaram do que vocês viram aqui? Deixem nos comentários. Me falem o que vocês estão esperando do jogo, que eu tô muito ansioso pra jogar esse bicho, mano. Vai ser muito massa, cara. Enfim, a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like. Tamo junto. Valeu, falou, é nóis!